Bom galera, estamos retornando aqui para a parte 2 do treino aqui na companhia JHI do meu parceiro João Ikigami, o primeiro treino que vocês já acompanharam, bastante montarias boas, tenho certeza que nesse vocês também vão acompanhar muitas montarias boas Fiquem até o final e acompanhem todas, lembrando que você não é inscrito ainda, as vezes você acompanha os vídeos aqui no canal e pensa que é inscrito, não é Dá uma olhadinha embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo do canal Mas é isso, não vou nem estender muito, já vou logo para o treino de montar isentores, acompanhe agora a parte 2 do treino na companhia de rodeio JHI Vamos lá, pega ai É o moleque olha cara, ele sai pouca pega aí tem mais tempo Pega aí, pega aí Pra barra Vem lá, vem lá 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 O que você quer? Não, não, não. Só pô pra fora. Não. Munha nele, minha. Sua, pai, velho. Oh, 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 oh. Não, 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 não. Só tô tentando tirar meu treino de lá. Oh, 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 oh. Meu Deus. Ota! Ai! Aprende! 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 Eu ia dar um multador, né? Ô, Jean! O que você quer? Oi, Jean! Oi, Jean! Foi, o homem! A mão, não vai ser caralhão, hein? Au! É! Vem aí, Fabrício! Pensa, pai! Vem lá, Fabrício! Pega! Vem porra! Vem porra! Vem porra! Vem porra! Vem porra! Aê, aê, aê! A gente vai sair! Boa, menina! Boa! Boa, Fabrício! Bora, vem! 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 Vem porra! Galera, finalizamos então agora a parte 2 do treino aqui na Companhia JHI! Se você não acompanhou a primeira parte, volta ao vídeo anterior e acompanhe o primeiro treino aqui na Companhia JHI! A parte 1, esta sendo a parte 2, obrigado a cada um de vocês que ficaram comigo até o final e deixa aqui nos comentários se vocês gostaram de algum animal e também entre os competidores, se vocês acham que tem algum desses competidores que podem se destacar muito na temporada de 2023 ou 2024! Obrigado a todos de coração que estão acompanhando esse vídeo e também acompanhe os outros vídeos para trás aí! Que Deus abençoe a cada um de vocês e fique ligado que em breve, assim que puder, estarei gravando novos treinos e trazendo para vocês as novidades dos treinos bastidores do mundo do Rodei! Que Deus abençoe! Fiquem todos com Deus! Tchau! Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e fique ligado! Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do Rodei! Tchau!